Darcy Ribeiro vive e faz parte do Brasil, e junto a outras figuras não haveria como escrever a história da educação. Em seus últimos anos de vida, ele repetia em entrevistas que morreria em breve. Podemos dizer que a vontade de viver era maior e de construir um Brasil mais digno. Com educação acessível a todos, foram esses os pontos que fizeram viver além das expectativas. Sua trajetória é marcada por grandes feitos, o qual angariou grande admiração. Não só internacional, mas também grandes figuras brasileiras prestaram homenagens ao longo dos anos. Darcy era mesmo uma pessoa fascinante, porque era libertado demais, ele era libertário, uma alma libertária. Era fã da cultura negra, da cultura indígena. A gente sabe todo o esforço dele ao trabalhar com os anos, mais de uma década com os índios da Amazônia, e criando aquele conceito que fez dele um antropólogo de experiências muito mais práticas do que acadêmicas. Darcy Ribeiro vive. Vive entre aqueles que lutam pelo permanecimento dos povos indígenas e contra o genocídio dos povos originários. Vive em todos que buscam diariamente por uma educação de qualidade. Vive naqueles que acreditam na cultura. Darcy Ribeiro se mantém vivo no sonho brasileiro. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras? Não consegui. Tentei salvar os índios? Não consegui. Tentei fazer uma universidade séria? Fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente. Fracassei. Mas o fracasso são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem venceu. Darcy Ribeiro Presente, passado e futuro. Olhe-se. Não existe. A vida é uma ponte interminável. Vai se construindo. Se destruindo. O que fica para trás é o passado e a morte. O que está vivo vai adiante. Darcy vive. E seguimos adiante.